Uau! Esse verão vai estar quente como nunca! Sol, praia e muita diversão! O melhor do verão começa aqui, na tela da TV Atalaia, junto com os nossos parceiros. Coringa, forte como o povo nordestino! Boa luz, venha desfrutar da maior piscina de ondas do Nordeste! Empe, ideal para sua vida! Ótica Santana, com a garantia quebrou o trocou das lentes Miolux, com tecnologia alemã. Vetor, licenciamento com 10% de desconto e parcelado em 12 vezes, é só em janeiro, na Vetor. Coese, a escola que prepara e a prova no Ita. Vibrações positivas! Está entrando no ar o seu programa, o melhor do verão. Nós estamos diretamente do Eco Parque Boa Luz. Esse verão maravilhoso, esse sol, essa alegria das férias, da juventude. Galera tomando seu banho de piscina, pra você que está curtindo a sua praia, pra você que está visitando a sua família, pra você turista que ligou agora a televisão, sejam bem-vindos a Sergipe, sejam bem-vindos a Aracaju. O melhor do verão traz hoje uma matéria especial, uma matéria bacana com a minha amiga Karina Andrade. É uma matéria com a grande sensação do momento, que é o kite bug. É verdade, o que é isso, Fabiano? O kite bug? O que é isso, cabeção? Nós vamos conferir a matéria agora e você vai se deliciar com esse verão maravilhoso. O melhor do verão é aqui, na TV Atalaia. Olá, pessoal. Nós estamos indo agora à rua Atalaia, à praia de Atalaia, pra gente concluir uma matéria que a gente começou já faz um tempo já, que é sobre o kite bug. Agora, aproveitar a estação mais quente do ano, que é o verão, pra vocês conhecerem um pouquinho mais desse esporte radical. A gente acabou de chegar aqui à praia de Atalaia e agora nós vamos conhecer um pouquinho mais do kite bug. O kite bug é um esporte radical, que não é kite surf. Vamos dizer assim que é um primo do kite surf, só que na areia. Só que pra gente saber um pouco mais, a gente tem que conversar com quem entende do assunto. Então, pra isso, aqui ao meu lado, Foguinho, que já é conhecido aqui da galera da praia. Ele é instrutor de kite bug e kite surf já há algum tempo, já há uns 14 anos, né, Foguinho? Como é que é aí esse esporte que tem muita gente que não conhece e que acha que é a mesma coisa, inclusive, do kite surf. Não é? São coisas diferentes? Não, são coisas diferentes. O kite surf é na água, o kite bug é na areia. No verão tem pouco vento, então a gente brinca muito de kite bug. Tem muita gente fazer passeio, essas coisas, então é muito legal. Então, gente, eu convido vocês que estão aí em casa pra brincar um pouquinho pra gente e aproveitar aí a estação mais quente do ano pra se divertir com o kite bug. Não é isso aí, Foguinho? Isso aí. Vamos lá, gente. Música Gente, olha só que cenário maravilhoso. Que delícia. Verão aí chegando. Já chegou, né? Praia, sol, esse mar bonito. Cenário ideal pra prática do kite bug que a gente tá apresentando hoje pra você. E eu já soube que as condições de vento estão ótimas pra prática do esporte. Então, gente, vamos deixar de blá, blá, blá. E agora vamos pra prática, né? E eu, né, cobaia, vamos lá nessa. Eu só tô dentro. Música Fabiano, adrenalina pura, velho. Tem que experimentar, viu? Só experimentando pra saber. Gente, como eu falei, só na prática mesmo, sabe? Teoria é muito blá, blá, blá. O negócio é experimentar mesmo. Vale a pena se exercitar um pouquinho antes de entrar aqui de carona no kite bug, mas assim, a sensação é ótima. Depois que você perde aquele primeiro impacto do medo, né, da adrenalina e tal, você começa a curtir mesmo. Vento no rosto, friozinho na barriga e é muito legal. Super, super animado. Vale a pena experimentar. Venham conferir. Música Gente, o kite bug, ele pode chegar até 80 km por hora. Vocês já perceberam, então, que a velocidade é até alta, né? Então tem que ter muito cuidado, realmente, praticar com quem entende do assunto. Não é aleatório, não. Tem que fazer a coisa certa com quem entende. Música Então, pessoal, essa aqui é a Júlia, ela que participou aqui da matéria com a gente, deu umas voltas aí de kite bug, que também foi novidade pra ela, porque, na verdade, ela pratica o surf e o kite surf, não é isso, Júlia? Aham. Há quanto tempo que você pratica o surf? Tem pouco tempo, tem um ano, por aí. Agora me conte uma coisa, e hoje, a experiência no kite bug, que você foi aí de carona com o nosso querido Foguinho, como é que é essa sensação aí da primeira vez? É, eu acho que olhando parece ser mais calmo, mas no kite bug é massa também, é mais emocionante do que eu achei que seria. Tem que ter um pouquinho de força e de jeito, né, no começo. Tem que segurar, porque se não segurar, cai. Então, fica aí o convite, pessoal, porque vai chegando coisa nova, o verão tá aí, o verão, ele faz esse convite, né, pra esses esportes refrescantes e radicais. Com certeza, e não é só o kite bug, como eu tô falando, há muitos esportes aqui, tem surf, tem uma galera dando aula de surf aqui, mas o kite bug é muito bom o esporte aqui, se tiver pouco vento, a gente vai andar de kite bug, tem muito vento, a gente vai andar de kite surf, aí tem paramotor, agora tem paraquedismo, então é tudo bem. Então estão todos convidados, aproveitem o verão, aproveitem aí a situação mais quente do ano, e tem muito mais emoção por aí. Fabiano, é com você, viu? Eu curti, eu curti a matéria com Karina Andrade, minha prima. Tudo bem, Karina? Tá curtindo o verão, todos nós estamos curtindo o verão. Bom, olha, eu agora, eu vou levar até vocês com exclusividade todas as informações em primeira mão do que vai rolar no Feste Verão Sergipe. Por quê? Porque aqui pela TV Atalaia você sabe tudo em primeiro lugar. Aqui pela TV Atalaia nós vamos ter com exclusividade a melhor transmissão do Feste Verão, como já fizemos e como fizemos durante o pré-caju, como já fizemos durante o próprio Feste Verão das edições passadas. Agora, com vocês, a programação e tudo que rola dos dias 20, 21 e 22 de janeiro. Feste Verão, TV Atalaia! No dia 20, sexta-feira, Wesley Safadão, Marília Mendonça, Bel Marques, Samira Show, Xande Nanda, Gabriel Diniz. Dia 21, sábado, Anitta, Dorival Dantas, Simone Simária, Harmonia do Samba, Aviões do Forró, Gustavo Lima. E no dia 22, domingo, Saulo, Nando Reis, Nath Roots, Cartel de Bali, Vibrações, Azuis. E o melhor, a TV Atalaia vai fazer uma super transmissão. Curtiu, 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 me dá aqui, que eu quero curtir, eu quero curtir, eu curti, curti demais, eu vou curtir muito domingo, viu? Domingo do Feste Verão, domingo do Feste Verão, vai ter Banda Azuis. Olha, já vou dizer por ordem, a Banda Azuis faz a abertura, em seguida vem Cartel de Bali, depois vem a Banda Vibrações, tudo isso você está sabendo já, a ordem das bandas em primeiro lugar aqui, pelo Melhor do Verão, depois de Cartel de Bali, Banda Vibrações, aí vem Nando Reis, palco duplo, você já sabe, não tem interrupção de uma banda para outra, depois de Nando Reis vem Nath Roots, encerrando o domingo, Saulo no Trio Elétrico, botando todo mundo para dançar e reviver os grandes momentos do Precajô. Mas vamos estar trazendo as informações durante todo o Melhor do Verão, sobre o estacionamento lá do shopping, que vai ficar funcionando durante a festa, horário das bandas, sequência das bandas, venda dos ingressos, convites, tudo aqui em primeiro lugar no Melhor do Verão. Mas, para chegar antenado na festa, para chegar dançando, para chegar no ritmo, o Bareta já falou que eu danço demais, mas Bareta, todo gordinho dança bem. Brother, tem um bolejo que, olha, desde a minha época, que eu dançava minhas lambadas com o Beto Barbosa, que as meninas diziam, que molejo desse menino, que molejo do cabeção. Preta, vai lá pra mim, bascundá, cundê, cundá, falo que você... Ai, vem neném, dança com o painho, vem. Vamos agora com um fit desse, cabeça de melão. Joga aí. Paralizou! Paralizou! Quebra, 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 vá! Quebrando, sopando e vambora! Swing e do tchau, irmão! Música do verão! Já virou moda no mundo inteiro, você também vai participar do desafio, do manequim. No meu comando, todo mundo vai parar! Vamos congelar, vamos congelar esse Brasil, hein! É desse jeito que o pai! Com certeza, o pai! O desafio do manequim. No meu comando, todo mundo vai parar! Paralizou! Vambora, vai! Paralizou! A pose daquela menina de Jamaica! Que que é isso? Que pose bonita! Alguém vem mais gostoso, compadre! É gostoso! Vambora! Essa é a modinha, essa é a modinha! Congeu a cabeça e também a cinturinha! Vambora! Essa é a modinha! Nem gostoso! É! Olha aí, olha aí! Por quê? A criançada congelou! Congelou, congelou! E o Brasil congelou! Vai congelar também! E a família congelou! Vambora, pois coisas! E a seleção congelou! Vambora! Congelou, congelou! Pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó! Paralizou! Gostei, 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 gostei! Todo mundo quebrado! Já pensou isso no carnaval, Jamaica? Venha pra Brasil! É! É por aí, meu irmão! Com certeza! Eu gosto muito do Hmm applied! Essa é a modinha, essa é a modinha Congelada a cabeça e também a senhora Nem cuidar, não fica muito caramba, irmão E o Brasil congelou A criançada congelou O compadre o ojo congelou E a família congelou Vambora, vambora Paralizou Vambora, vambora Quebra tudo, vai Paralizou Esse é o swing do Tá todo mundo paralisado no Brasil A menina 7 também Ou para tudo Ou para tudo Ou para tudo Para, papá Para, papá Para, papá Para, papá Paralizou É galera, pegou aí o fit dance? Eu vou marcar aqui com a nossa produção A produção da TV Atalaya Eu quero fazer um fit dance, uma aula lá Mas com a música é o Gordinho Gostoso Eu quero e eu vou e você vai ver Baretta, se eu danço ou não danço Comigo é pau no lombo, neném É, cabecinha de melão Uau Vamos nessa galera Um beijo pra vocês E fiquem aqui curtindo sempre o melhor do verão Você assistiu o melhor do verão Oferecimento Coringa, forte como povo nordestino Boa luz, venha desfrutar da maior piscina de ondas do nordeste Empe, ideal para sua vida Ótica Santana Com a garantia quebrou o trocou das lentes Miolux Com tecnologia alemã Vetor Licenciamento com 10% de desconto E parcelado em 12 vezes É só em janeiro, na Vetor Coese A escola que prepara e a prova no ITA